E vamos de unboxing, gravando! Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers E esse vai ser um vídeo de unboxing, unboxing que vocês gostam tanto Eu fiz algumas comprinhas, eu comprei um livro só lá no Prime Day E também comprei uns livros que estavam em promoção na Americanas Com o cupom de desconto que eu consegui, então eu fiquei bem feliz de fazer essa compra Eu vou mostrar esses livros nesse vídeo pra vocês Mas antes eu queria convidar você a se inscrever aqui no canal Clicar no botão ali embaixo, inscrever-se e também ativar o sininho pra receber notificações A gente tá com uma campanha aqui de Luckyfishers 10k Pra gente chegar a 10 mil inscritos até o final do ano Então me ajude compartilhando esse vídeo pra mais pessoas Você também pode me ajudar clicando ali embaixo em gostei Clicando em gostei você também ajuda com que esse vídeo seja mais divulgado pelo próprio YouTube E me siga nas minhas redes sociais, meu Twitter e meu Instagram Que são arroba Luckyfishers Sempre tô conversando com vocês por lá, avisando das coisas, notificando vocês Então pra não perder nada me sigam por lá Eu vou deixar ali embaixo na descrição links da Amazon pra todos esses livros que eu vou mostrar aqui Caso vocês queiram comprar algum deles Porque eu ganho uma pequena comissãozinha Se você comprar por esses links isso me ajuda demais, demais, demais Faz uma diferença enorme pra mim no final do mês Muito obrigado a todo mundo que compra pelo meu link E também muito obrigado a todo mundo que tá assinando o meu projeto lá no Catarse Se você quiser ajudar a apoiar esse canal Ou ajudar a apoiar aqui o meu conteúdo do Luckyfishers Você pode assinar o projetinho mensal lá no Catarse O link tá ali na descrição do vídeo também Os valores começam em 5 reais Pra quem realmente quer ajudar, não tá dispondo de muito nesse momento Vocês também recebem algumas recompensas bem legais Como assistir vídeo antes Tem alguns freebies Tem leitura conjunta também Então tem um monte de coisas bem legais Então venha fazer parte também desse apoio do Catarse Bora lá então abrir essas caixas aqui E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de clicar em gostei ali embaixo Assim o YouTube vai recomendar mais esse vídeo aqui dentro da plataforma Também não esqueça de clicar no botão inscreva-se ali embaixo E também ativar o sininho para receber as notificações novas E compartilhar esse vídeo com seus amigos Para conversar mais comigo, né? Bater mais um papo, a gente ter uma interação melhor Me siga nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram Que são arroba luckyfishels Só lembrando mais uma vez, então, que os links da Amazon relacionados a esses livros vão estar ali embaixo na descrição do vídeo. Se você se interessar em comprar esses livros na Amazon ou comprar qualquer coisa, qualquer produto de qualquer departamento da Amazon pelo meu link, vocês me ajudam demais. Muito, muito obrigado. Não esqueça também de dar uma olhadinha no projeto do Catarse, o link está ali embaixo na descrição. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!